Olá, bem-vindos a parte de hoje do Leishmaniose Segumentar. Após a picada do vetor, até o momento em que vai começar a manifestar algum sintoma, esse tempo que a gente chama de tempo de incubação, pode ser de duas semanas até três meses. E o primeiro sinal vai ser uma lesão na pele, que primeiro vai começar como um nódulo, e aí com o passar do tempo ele vai começando a ulcerar, formando tipo uma caratera, e no meio vai ficar com um aspecto granuloso, e em volta vai começar a formar umas bordas mais elevadas. Nesse primeiro momento fica muito difícil dizer qual a espécie de Leishmania que está te causando aquilo, porque é muito parecido entre todas nesse começo. Mas com o passar do tempo vai começando a diferenciar, e aí dá pra você deduzir qual seria essa espécie. E além da espécie da Leishmania, outra coisa que vai definir como é que essa doença vai avançar é o estado imunológico do hospedeiro. A Leishmaniose tegumentar vai se manifestar de três formas diferentes. Leishmaniose cutânea, Leishmaniose cutânea mucosa e Leishmaniose difusa. Na Leishmaniose cutânea nós temos lesões ulcerosas, mas elas não doem. E elas vão aparecer principalmente naqueles locais que ficam mais expostos, tipo rosto, braços, pés, pernas. Por quê? Elas vão se manifestar justamente onde o mosquito palha picou. Então as lesões vão principalmente se formar nesses locais da picada. Mas também podem acontecer de aparecer umas mais afastadas. Nesse caso a gente chama de lesões satélites. As lesões elas vão se curar sozinhas depois de um tempo. Você não precisa se tratar pra sumir essas lesões. Só vai ficar ali naquele local a cicatriz. Mas não se engane, essa pessoa ainda está doente. Ela ainda tem Leishmaniose. Muita gente nesse momento acha que se curou e deixa passar. E vocês vão ver que isso é um problema. Porque depois essa doença pode voltar, só que ela vai voltar muito mais agressiva. Na forma mucocutânea. A forma cutânea mucosa é causada exclusivamente pela Leishmania brasiliense. As lesões elas vão passar da derme e vão começar a afetar a sua mucosa. Então principalmente essas mucosas da região nasofaringia, da boca, do nariz, da garganta. Elas podem ser destruídas parcialmente ou totalmente. Essa manifestação ela é muito agressiva. O portador pode ficar literalmente desfigurado. Existem alguns relatos de pessoas que aparentemente foram direto pra essa forma mais agressiva. Mas também algo que acontece é a pessoa ter a forma cutânea e não perceber. E aí ela já chega na forma cutânea mucosa achando que foi direto pra ela. Na Leishmaniose cutânea difusa ou também a gente pode chamar de disseminada. O próprio nome já diz. Aquela lesão inicial ela vai começar a se espalhar pelo corpo. Só que essa forma tá associada a pacientes que já tem algum comprometimento imunológico. Como por exemplo portadores de HIV. O diagnóstico clínico tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você pode ver uma lesão e ela parecer muito como uma lesão de Leishmaniose. Mas você não pode afirmar isso 100%. Você precisa fazer um diagnóstico laboratorial. Por quê? Essas lesões elas podem acabar se assemelhando com lesões de câncer de pele. De outras doenças infecciais. Por fungos, por bactéria. Então você precisa fazer esse diagnóstico diferencial. Mas é muito importante você suspeitar da Leishmaniose. Principalmente se esse paciente esteve ou mora em locais em que a Leishmaniose é endêmica. No diagnóstico laboratorial você pode tentar procurar o parasito. Você pode fazer isso tentando achar ele principalmente em material colhido das bordas da lesão. Porque você tem muito mais concentração de parasitos ali na forma mastigota. Você pode então colher esse material das bordas e fazer um exame estopatológico. Exame direto com esfregaço corado. Também inoculando em animais ou fazendo cultura. Ou de vez de você tentar procurar o parasito. Você pode tentar testar o sistema imunológico desse paciente. Para ver se reage a algum antígeno de Leishmania. Existe um teste muito famoso aqui no Brasil chamado teste de Montenegro. Ele era muito usado. Parece que hoje em dia não está sendo usado tanto assim. Porque direto ele tem problemas de distribuição. Mas foi e é um teste muito importante para a Leishmaniose. Então eu vou explicar. Presta atenção. Intradermicamente você vai colocar nesse paciente antígenos de Leishmania. Como por exemplo o parasito morto. Se o seu corpo já viu esse parasito. Aí ele vai reagir. Porque ele já foi anteriormente sensibilizado. Então você inocula esses antígenos. E espera ver se alguma reação vai acontecer ali. No caso da Leishmaniose cutânea. Em até 72 horas vai formar uma pápula. E aí você mede o tamanho dessa pápula. Agora se você parar para pensar. No caso da Leishmaniose difusa. Ela não acontece mais em pacientes que tem o sistema imunológico debilitado. Então esse teste não funciona com eles. Porque o corpo deles não vai reagir. Isso também pode acontecer. Se a sua lesão é muito recente. E também se o seu sistema imunológico ainda não modulou uma resposta. Aí você tem que fazer o outro tipo de teste. O teste que procura o parasito. A primeira escolha para tratar a Leishmaniose tegumentar americana. São com antimoniais pentavalente. Que pode ser então o N-metilglucamina. Ou o... Pera que eu vou ler. E você vai entender porque que eu vou ler. Este bom gluconato. De sódio. Mas esse último a gente não tem ali no Brasil. Então você vai focar no N-metilglucamina. Aqui no Brasil, o nome comercial desse medicamento é o glucantime. Talvez você já tenha ouvido falar. E ele age na bioenergética do parasito. Então ele vai atrapalhar a forma como esse parasito produz energia para si mesmo. Logo, o parasito morre. É um medicamento eficaz? É. Mas você sabe. Pelo menos se você não for da faculdade de farmácia. Eu te digo que isso não define um medicamento satisfatório. Temos três grandes problemas. Muitas contraindicações. Muitos efeitos colaterais. E se não bastasse, a forma de administração não é nada favorável. Pacientes com alterações cardíacas são contraindicados. Porque o glucantime tem um efeito direto e tóxico nesse sistema. Também pacientes que tem qualquer problema nos rins. Porque esse medicamento não é excretado pelo rim. Então, se o seu rim não está funcionando 100%, ele não vai conseguir excretar, jogar para fora esse medicamento na medida certa. Concordo? Então, vai acontecer do medicamento começar a ficar acumulado. E vai acumular nos tecidos. E aí você vai ter esses problemas cardíacos. Porque, como eu já disse, ele é tóxico para o sistema cardíaco. Além desses, também grávidas nem pensam. Passa direto para o próximo, que é o de segunda escolha. E a forma de administração é a pior possível nesse caso, que é somente injetável. Então, imagina ter que levar uma agulhada por dia durante 20 dias seguidos. O Ministério da Saúde tem sua recomendação de como fazer esse tratamento. Mas, como a gente não tem uma espécie só causando a leishmaniose no Brasil, dependendo do local, pode mudar esse esquema terapêutico, tá? Enquanto o Ministério da Saúde, por exemplo, fala para você fazer o tratamento por 20 dias seguidos, Alguns locais você faz o tratamento por 10 dias, faz o intervalo e depois continua por mais 10 dias. E como a aderência é muito ruim, a gente pode já imaginar que já existem e vão começar a ocorrer muitos casos de resistência a esse medicamento. Porque as pessoas vão interromper no meio do tratamento. Mesmo se a pessoa fizer o esquema certinho, você precisa acompanhá-la por um ano, por 12 meses, para finalmente dar o ok, você está bem e você está curado. Para esses grupos contraindicados, o que eles fazem? Eles não tomam o glucantime e vão tomar direto a droga de segunda escolha, que é a anfoterecina belipossomal. Saiba que a anfoterecina, ela é um medicamento muito caro. Por isso, ela não é a nossa primeira escolha. Da mesma forma, ela é injetável, só que ela tem menos efeitos colaterais. Esse medicamento, ele acaba faltando muito, justamente porque ele é muito caro. Por isso, só esses pacientes contraindicados vão para essa segunda escolha ou que fizeram o primeiro tratamento e não funcionou. Por exemplo, que adquiriu resistência à glucantimia e você vai para a droga de segunda escolha. Vamos ter um papo sobre a leishmaniose canina. Se eu estivesse gravando esse vídeo há alguns anos atrás, essa parte ia ser completamente diferente. Mas como eu estou gravando esse vídeo em 2019, eu tenho uma boa notícia. No final do ano passado, no final de 2018, começou a andar para frente um projeto de lei que coloca como obrigatória a vacina que nós temos para prevenir leishmaniose canina. Então, sim, nós temos uma vacina preventiva. Ainda falta passar por algumas comissões, isso demora um tempo, mas acredito que em breve nós vamos ter bons resultados em relação a esse controle. Por quê? O cão, ele acaba se tornando um reservatório. Então, apesar da leishmaniose, você não ter aquela transmissão de humano para humano, você precisa que o flebotomínio pique um hospedeiro infectado e passe para outro hospedeiro. O cão, ele está muito perto da gente. Então, se você tem o flebotomínio e um cão doente, a probabilidade de você ficar doente é alta. Só que, sinceramente, a gente não vai deixar de ter essa proximidade com os cães. Não tem como você voltar atrás da história. A gente desdomesticar o cão, entendeu? E eles, além de serem reservatórios, são hospedeiros. Eles sofrem com essa doença, eles têm sintomas. Então, se você consegue controlar a leishmaniose nos cães, isso vai refletir nos casos de leishmaniose em humanos. Agora, o bicho literalmente começou a pegar, porque antigamente a gente não tinha um tratamento legalizado para a leishmaniose canina. Ou seja, antes de 2013, se o seu cão pegasse leishmaniose, você, em teoria, teria que fazer a eutanásia do seu cãozinho, porque era ilegal você tratar ele. Você teria que fazer o tratamento que nós fazemos em humanos no seu cão. E aí, como isso pode gerar resistência, o governo falou, não, não pode tratar o cão, mata ele. Mas é óbvio que as pessoas não iam fazer isso com os cães. Sinceramente, se alguém vira para mim e fala para eu matar um gato meu, eu não mato o meu gato, gente, desculpa. A galera começou a esconder o cão e começou a tratar ele ilegalmente mesmo assim. Graças ao trabalho de muita gente que tem cérebro, a gente hoje conseguiu legalizar o tratamento. E hoje, no Brasil, nós temos um medicamento específico para cães, que é a miltefosina. É vendida aqui no Brasil pelo nome comercial de milteforam. Esse medicamento diminui muito a carga parasitária, chegando a zerar em alguns cachorros. Mas não necessariamente isso quer dizer que eles estão curados. Simplesmente o teste não consegue mais identificar ali o parasito. Mas para o cão é excelente. Ele vai viver a vida dele sem sintomas. O maior problema desse medicamento agora é porque ele ainda é muito caro. Então, muitas famílias não têm condições de arcar com esse tratamento. Que você vai tratar uma vez o cachorro e depois, com acompanhamento, pode acontecer de você ter que tratar de novo. E ele é muito caro. Então, tem gente que não consegue. Logo, você entra num grande problema. Por quê? Você tem que tratar o seu cachorro. Primeiro, porque ele continua sendo um reservatório da doença. Segundo, que é maus-tratos a animais. Você não tratar o cãozinho porque ele vai sofrer com essa doença. Além disso, se o seu cão não for castrado, ele pode fazer a transmissão dessa doença por via sexual. Então, você tem que tratar o cachorro. Ou você vai ter que ir para a auto-governativa, que é doar o seu cachorro para alguém que faça esse tratamento e ir atrás de alguma ONG que te ajude a fazer esse tratamento. Ou, infelizmente, eutanasiar o seu cachorro. Que, às vezes, dependendo, é a melhor opção. Porque entre o cachorro ser eutanasiado e entre o cachorro sofrer muito por causa dessa doença até morrer, o que é melhor? Mas que fique claro que essa decisão de eutanasiar ou não o seu cachorro é completamente sua. Se você levar ele num veterinário, por exemplo, o veterinário tem a obrigação de notificar que esse cachorro tem leishmaniose. Ele vai notificar para o governo porque é a obrigação dele. Mas ele não vai prender o seu cachorro? Não vai aparecer carrocinha na sua casa e levar o seu cachorro? Essa decisão é sua. Tutor dele. Da mesma forma que é uma responsabilidade você adotar esse cachorro, eu espero que você tenha a responsabilidade de saber o que fazer com ele nesse caso. E, de preferência, alguma solução que seja boa para o cachorro e para as pessoas ao redor. Para a profilaxia, você tem que evitar o contato com o flebotomia. Então, a aplicação de inseticida ao redor da casa é importante, principalmente nas áreas endêmicas. Evite deixar lixo orgânico em volta da sua casa, porque o flebotomínio adora lixo orgânico para se reproduzir. E, de quebra, você acaba evitando ratos. E ratos são hospedeiros da leishmaniose. Então, você já evita ali dois problemas. E também é importante evitar a construção de casas perto de matas. Por quê? Se você manter pelo menos uma distância de 500 metros entre a sua casa e a mata, o flebotomínio não consegue atravessar esse espaço. Então, você está mais protegido. Se você faz a sua casa muito perto da mata, você está chamando o flebotomínio para o seu quintal. Mas também é necessário algumas atitudes de prevenção pessoal. Como usar repelentes e mosquiteiros. E é isso. Espero que tenha esclarecido muita coisa sobre leishmaniose. Qualquer coisa, dúvidas, deixa lá no comentário. Dá o like no vídeo para a gente continuar fazendo. Se inscreve no canal e vai lá no Instagram. Porque vai ter mais conteúdo lá. Eu sempre estou lá conversando com vocês. Tudo de boa, então.